Olha lá, preciso da sua ajuda, você não sabe fazer nada direito, fica pedindo ajuda, lança um monte de curso, não termina nenhum, e pede a minha ajuda, vai pedir dinheiro, lá só pode, é um mercenário, tem que morrer de fome, vou dar 20 mil de like. Vem aqui, olha aqui, pedindo ajuda, vê se pode, sempre pede ajuda, sempre videozinho de pedindo ajuda, lança a primeira aula, não entrega nem metade do que prometeu, que eu fico pago toda a minha vida, aí vai todo mundo tomar a nuca. Calma, queridão, segura a mariola, não é nada disso não, assiste esse vídeo até o final, eu realmente preciso da sua ajuda. Olá, pequeno gafanhoto, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do seu curso em vídeo, e realmente eu estou precisando da sua ajuda em alguns pontos aqui do canal. Há duas semanas atrás, a gente lançou aqui no curso em vídeo, um curso que eu acho que vai ser um divisor de águas aqui no canal, a gente recebeu um patrocínio do Google, foi legal pra caramba, um monte de gente gostou, e foi assim, impressionantemente, uma semana de muita paz, muita gente elogiando, muita gente dizendo que a gente está ajudando no futuro profissional de um monte de pessoas, e eu e toda a equipe do curso em vídeo ficamos muito felizes com isso. E assim como a gente está ajudando vocês, eu me sinto na total liberdade de pedir a minha ajuda a vocês, e não é nada de dinheiro, não é nada de apoio, de assinar curso, não é nada disso, são ajudas que eu estou precisando de você, e que talvez você possa ajudar a gente, e eu garanto pra você, você não vai gastar um tostão com isso. São coisas que você vai poder fazer no seu dia a dia. Em primeiro lugar, eu vou pedir uma ajuda que eu já pedi em todos os vídeos de JavaScript, e também em vários outros vídeos aqui do curso em vídeo. Compartilhe o nosso curso, o nosso curso ficou legal? Mesmo que ele não tenha sido legal pra você, talvez, ah não, mas eu já sei esses passos básicos de JavaScript, não foi tão útil pra mim. Eu te peço um pequeno favor, assiste uma aula, cara, escolhe, vai lá na primeira aula, e vê se vale a pena você indicar esse curso. Talvez ele não sirva pra você, mas ele pode servir pra todo mundo da sua sala de aula, pode servir pra jovens que falaram assim, ah não, mas eu estou pensando em aprender a programar, não tenho conhecimentos básicos, esse é exatamente o público que eu quero e sempre quis atingir com o nosso projeto do curso em vídeo. E eu vou te pedir um imenso favor, esse lançamento que a gente fez todo no mesmo dia, acabou criando uma pequena bagunça no nosso canal. Isso porque os vídeos ficaram todos fora de ordem, então na hora de divulgar a gente, divulga a gente sempre pelas nossas playlists. Eu vou te mostrar aqui como fazer isso. Então olha só, em vez de você falar assim, ah vai no YouTube, digita curso em vídeo, olha só que maneiro, se eu botar só curso, ele já me indica curso em vídeo, cara. Você pode chegar pro cara e falar assim, digita só curso aí no YouTube, no momento que eu estou gravando esse vídeo, já está lá, curso em vídeo. Entra no canal do curso em vídeo e vem aqui e clica em playlists. Aqui em playlists a gente tem, então, por exemplo, eu quero divulgar o curso de Javascript. Está aqui, vem aqui, clica aqui, ver a playlist completa e aqui divulga esse link, vem aqui em cima no YouTube e CTRL-C e dá CTRL-V nos seus grupos de WhatsApp, no grupo de Facebook, nas comunidades que você participa no Facebook. Esse é o link que você precisa compartilhar. Isso porque, como eu disse, a gente, como lançou vários vídeos na mesma hora, o YouTube deu uma bagunçada neles, eles estão totalmente fora de ordem aqui na aba de vídeos. Se você vier aqui na aba de vídeos do canal, ele está meio bagunçado, está vendo? 11, exercício 3, aula 2, aula 16, isso não ficou legal. A gente vai tentar arrumar isso, mas se você divulgar aqui pela playlist, faz isso para qualquer curso. Ah, eu quero divulgar o curso de Python. Está aqui, a playlist, clica em ver a playlist completa e divulga esse link. Faz esse grande favor para a gente. Isso nos leva ao meu segundo pedido que eu tenho para fazer para você. O algoritmo do YouTube está mudando a cada dia. Você vê aí um monte de YouTuber reclamando que o canal não é mais monetizado e tudo mais. Aqui a gente está com tudo certinho. O conteúdo que a gente está desenvolvendo não fere nenhuma diretriz. Não tem aquele lance de, ah, os patrocinadores não vão querer dar dinheiro. O canal aqui está certinho com isso. Só que ele tem uma métrica que é muito importante para o canal. Na verdade, duas métricas. A primeira, que é a métrica de engajamento. E a segunda, que é a métrica de retenção. Como é que você pode me ajudar em relação a isso? Em primeiro lugar, engajamento é você interagir com o vídeo. O que seria interagir? Dá like, dá até dislike. Eu não gostei dessa aula. Dá dislike e comenta lá embaixo. Eu estou dizendo que eu não gostei dessa aula, por isso, por isso, por isso. Ou dá like e fala, estou gostando dessa aula, por isso, por isso, por isso. Ou uma lista de exercícios. Passei um exercício? Dá like e bota a sua resolução do exercício. Explica por que você está gostando de fazer esse exercício. Esse engajamento é muito importante para a gente. E a segunda métrica é o que eles chamam de retenção. Como é que você pode ajudar a gente com retenção? A maneira é simples. É só você dar play em um vídeo e assistir ele sempre até o final. Quando você começa a assistir um vídeo e fala assim, ah, não, isso eu já sei, vou passar para a próxima. Você diminui a nossa métrica de retenção. E essa métrica é muito importante para a gente. Então, o nosso segundo pedido é exatamente esse. Interaja, fortalece o nosso engajamento e também dá uma melhorada na nossa retenção. Não que ela esteja ruim, mas eu tenho certeza que se eu pedir para você, vai melhorar bastante. E o terceiro e último pedido, cara, até agora não doeu nada, né? O terceiro e último é um pouquinho mais complicado, nem todo mundo vai poder ajudar, mas se você puder, eu te agradeço profundamente. Como você sabe, o curso em vídeo de JavaScript foi lançado em três idiomas. Português, Inglês e Espanhol. O que eu fiz foi, a gente montou uma equipe de legendagem e todas as legendas em português foram digitadas bonitinho. As legendas em Inglês e Espanhol foram geradas automaticamente pelo sistema. O que eu quero pedir encarecidamente aqui para você é que, se por acaso você for uma pessoa que sabe bastante Inglês e bastante Espanhol, que você colabore com alguma legenda de um vídeo. Você não precisa fazer vários vídeos. Se todo mundo aqui que sabe Inglês ou que sabe Espanhol puder legendar, na verdade, legendar não, revisar a legenda automática do sistema, já vai dar um grande passo de ajuda aqui para a gente. E aí você pode estar se perguntando, Guanabara, como é que eu faço para te ajudar com as legendas? Eu vou te ensinar aqui agora. Então vamos lá. O processo é simples. Você entra no YouTube e faz login com a sua conta do Gmail. Então eu vou clicar aqui em fazer login. Você vai nessa tela, digitar o login e a senha. Vai clicar em Próximo. E aí beleza, você vai voltar para o YouTube, só que dessa vez logado. Aí você vai procurar lá, Curso Javascript. Aí você vai escolher uma aula que você tenha gostado pra caramba. É assim, evita todo mundo fazer a aula 1, todo mundo fazer a aula 2. Tenta pegar uma aula aí que não tenha sido feita. Aí você vai fazer o seguinte, sei lá, eu vou fazer a proposta da aula 4. Então você entra no vídeo. Vou botar até mudo aqui para não atrapalhar. E ó, tá vendo? Ele tá legendado aqui em português. Para você colaborar com legenda, é só você vir aqui embaixo do vídeo, clicar nessa reticência e clicar em Adicionar traduções. Você clicar aqui, você vai ser desviado para essa tela e tá aqui legenda em português. Eu não quero a legenda em português. A legenda em português foi feita pela nossa equipe. Você vai clicar aqui em Alterar idioma. Você vai dizer aqui para qual você quer. Então tá aqui, ó. Pesquisar, vou botar em inglês. Tá aqui, inglês. Quando eu clicar em inglês, vai lá, Definir idioma. Agora que você clicou no idioma, ele vai gerar esse texto aqui embaixo. Se por acaso aparecer tudo vazio aqui, você pode clicar em Traduzir automaticamente. Aí ele vai gerar a tradução automática, que foi o que a gente fez. E agora aqui, você pode vir modificar algumas coisas aqui que não estejam tão bem traduzidas. Então se por acaso der algum problema aqui na legenda, é só você fazer as alterações necessárias do início ao fim desse vídeo. Você tem que encerrar a ajuda aí na sua legenda desse vídeo. Não precisa nem encerrar tudo no mesmo momento, numa mesma hora. Vou até te ensinar aqui, ó. Você vai fazer a revisão. Aqui, ó. Por exemplo, quando eu falar assim, Ah, você está dentro do curso em vídeo. O nosso canal se chama curso em vídeo. Na verdade, quando você traduz, ele vai botar video course. Mas na verdade, o canal se chama curso em vídeo. Ah, você está aqui no canal do curso em vídeo. Ele vai traduzir para você estar aqui no canal do video course. Isso é só você alterar o nome do canal, botar tudo bonitinho. Por exemplo, tem uma menina que ajudou nas nossas legendas, que é a Tainá Bandeira. Ele vai traduzir para Tainá Flag. Só que o nome dela é Tainá Bandeira. Então alguns termos ficam termos técnicos, ele erra. Então eu queria pedir essa ajuda. Se por acaso você entrar aqui e não der para traduzir, é sinal de que ele já foi legendado, que ele já foi traduzido. Parte para outro vídeo. Mas se aparecer isso daqui, você pode dar sua contribuição. E como eu disse anteriormente, você não precisa terminar tudo numa mesma hora. Se for possível, pega lá um momento que você tem livre e faz uma aula inteira aqui, somente a revisão dos termos que foram traduzidos. Quando você terminar de fazer a revisão, sei lá, você foi do início ao fim aqui, tudo traduzido. Aí você vem aqui, enviar contribuição. Quando você clicar em enviar contribuição, você tem duas opções. Você já terminou? Não e sim. Eu só vou ver a sua colaboração quando você escolher sim. Se por acaso você fez metade, vai almoçar, vai dar uma descansadinha, e depois vai voltar, você vai clicar em não e vai enviar. Na verdade, na verdade, quando você clicar em não, isso não vai ser liberado para mim, só vai ser liberado para mim quando for encerrado. Então, vou fechar aqui, vou terminar a tradução, vou fazer a tradução toda, completa. Está até aqui, você solicitou melhorias, fui almoçar, voltei aqui, vou editar essas melhorias aqui, vou terminar o curso. Vou terminar essa aula, na verdade. Faço, termino de fazer, aí vou lá, enviar contribuição. Terminou? Sim, terminei. Aí você envia, e aí sim, eu começo a visualizar a sua proposta de legenda. A sua proposta, ela não vai ser aprovada automaticamente pelo sistema. Então, se você está pensando, mas se alguém for fazer gracinha nas legendas, eu vou ver, e não vou aprovar. Então, quando você enviar a sua contribuição, eu vou dar uma olhada, vou ver se a comunidade, se você da comunidade, fez uma contribuição legal, contribuindo, eu vou colocar o seu nome nas legendas. Na verdade, você pode colocar lá, quando você botou lá, legenda feita por fulano, você pode botar, tradução, deixa o nome de quem legendou, e bota embaixo, tradução em inglês, feita por fulano, tradução em espanhol, feita por ciclano. Deu para entender? Então, esse é o tipo de ajuda que a gente está precisando nesse exato momento. Então, é isso, pequeno gafanhoto. São essas três ajudas que eu preciso de você. O curso em vídeo de JavaScript te ajudou de alguma maneira? Pois saiba que o curso em vídeo está precisando da sua ajuda. Em primeiro lugar, compartilhando sempre as nossas playlists. Não compartilha, vai lá no curso em vídeo e procura. Está meio bagunçado ultimamente, então vai lá na área de playlist e manda o link completo. Vai lá no WhatsApp, eu sei que você participa do WhatsApp da sua turma de faculdade, da sua turma de colégio. Bota lá, galera, assiste lá o curso em vídeo do cara, está bem legal, está bem completo, para iniciantes e tudo mais. A segunda ajuda, ajudar a gente com as métricas do algoritmo do YouTube. Sempre interaja para a gente poder melhorar o engajamento e sempre assista os vídeos até o final para a gente aumentar a retenção. E por último, se você puder, eu vou te agradecer para caramba e seus créditos vão ser dados. Colabore com legendas em inglês e espanhol. Inglês e espanhol principalmente. Se você até quiser, ah não, mas eu sei alemão, use esse mesmo procedimento. Mas o que a gente precisa muito é de inglês e espanhol. Se você sabe alemão e inglês, foca no inglês. Depois você pode até ajudar a gente com alemão, por exemplo. Mas a gente quer um foco principal em inglês e espanhol para ajudar para caramba as comunidades. Eu me despeço por aqui, dá uma olhada nas nossas playlists. Essa semana teve lançamento de curso novo. A gente está com o curso de redes, a gente está com o curso de Python em andamento, o curso de JavaScript já saiu completo, a gente está com o curso de Linux que acabou de sair e tudo isso de graça, sem custar nenhum tostão. Assim como foi esse vídeo. Um grande abraço, bons estudos, boas colaborações para quem vai colaborar com a gente e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!